Olá galera do meu canal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal galera, já vai se inscrevendo, já vai deixando seu like, é, vou bater aí 3 mil inscritos até o final desse ano, porque se vai ter 3 mil inscritos, eu vou sortear uma blusa e uma camiseta da Adidas, tá ouvindo, né? Uma blusa e uma camiseta da Adidas, se vai ter 3 mil inscritos esse ano, galera, arrebenta de like, deixa muito like, compartilha o canal e me siga nas redes sociais, estou aqui embaixo, ó, e vou pro vídeo. Bom galera, vou pra primeira pergunta e já tá aqui, vai aparecer aí até a pergunta e vamos lá. Fotos de infância, mostra foto. Tem foto? Não. Tem? Galera, vou pra segunda pergunta. Uma memória boa da infância, é, uma memória boa da minha infância, que não tem. Descendo a madeira do saquinho, sentado num papelão. Cara, esse jeito foi, foi assim, cara, foi pequeno, quando eu era pequeno e eu, eu era um crepe, não entende? Fugiu? Eu, eu fugi. Aí nesse dia eu peguei um papelão, um papelão e, e fui pra um adebre autônomo que tem. Aí quando eu desci, aí a mulher tá aqui, então, já tá, tava na mesa do saquinho, eu já ia lá pra dar praça. Cara, foi muito bom. Deixa o like, por causa dessa pergunta. Bom pra próxima. Bom pra próxima pergunta. Um cheiro de infância. Cheiro de bebê. É. Apaga. Pausa. Quarta pergunta, Galera. Brincadeira preferida na infância. Andar de bicicleta na praça. Ah, sim. Andar de bicicleta, eu ando, né? Mas, eu tô parado um pouco porque não tem ninguém pra, pra andar mais. Sempre andar de bicicleta foi uma brincadeirinha, é bom que foi um exercício e vou pra próxima. Vou pra próxima pergunta aqui. E a próxima pergunta. Desenho preferido da infância. Caverna do dragão. Apagar é, é massa demais esse desenho. Graverna do dragão, é massa demais. E vou pra próxima. Bom, galera. Essa próxima pergunta aqui é polêmica. Estou engraçada na infância. Bem, eles são pelo portão correndo. Eu tive que pular a janela do quarto pra pegar o andajá com o elanto e cair na calçada embaixo. Ah, eu amo. Eu amo. Eu amo o gênero. Eu amo o gatinho, né, amor? É. E, bom pra próxima. Bom, galera. Essa aqui é o meu sonho de infância, né? E eu vou responder agora você. Ah, se esse vídeo bater tinta like, eu vou fazer um vídeo aqui pra ensinar a minha profissão de sono. Então, bom bater tinta like. O que você queria ser na infância? Motorista de caminhão. De caminhão? É, caminhão, ônibus. É. De carro branco. Não é meu sonho. É meu sonho. E, ah, eu já tô planejando. Eu já tenho ainda pra dirigir que daqui pra 2020 eu quero comprar meu carro pra fazer uma família já daqui pra 2020. E, e, e comenta assim aí nos comentários. Hashtag Carro do Thiago. Que eu vou ver quantas pessoas vai querer que eu compro carro. E, mapa após. Mapa após, como você era na escola? Regular. Tipo? Tipo, mais ou menos comportado, mais ou menos impossível. Tá vendo aí? É porque a minha mãe imagina se não fosse. Viu? E, mapa após. Mapa após. Qual é o seu medo na infância? De sapo. Ah, eu tinha muito medo de sapo, eu. Pensa. Ela disse que hoje eu tenho mais. Quando eu tô vendo um sapo, eu tava com chuta. Pá. Você vai voar longe. De mapa após. Bom, galera. Essa próxima pergunta aqui. Quem vai responder sou eu, né? Porque minha mãe não sabe. E... E... E é uma pergunta que... Ao tema do vídeo, vou botar, né? Pra vocês. E... Olha só. Com quantos anos começou a se interessar pelo universo feminino? Bom, galera. Assim, a vida da gente, quando a pessoa se interessa mesmo por algo igual, a pessoa corre atrás. Eu... Eu comecei a me interessar com... Dezesseis anos. Aí, nos quinze, eu brincava ainda de carrinho. Mas... Quando eu competei... Dezesseis anos, em terceiro, eu disse... É isso, eu vou correr atrás disso, disso e disso e tal. E foi... Assim. Então... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou... Deixa muito, muito like. E... Coloque aí embaixo... É... Novidade de vídeo. Pra trazer no canal. E... Mostra embora.